Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedivo, na Escola Queda Livre. Boituba, Sampa, Planeta Terra, e aí está. Tem sempre mais uma maluca aí querendo se jogar, Damião. Muito bem. Deixa comigo. De quem foi a ideia? Foi dela. Foi sua? Foi dele, do meu namorado. Eu só prestei de ele, agora ela vai. Calama, esse cara. Não está querendo esse cabelo. Cadare, irmão. Dá 300. And my dream is to fly over the rainbow so high. And my dream is to fly over the rainbow so high, E meu sonho é a fly over the rainbow so high E every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So high for the love for the body Chilling like a villain, dying by the cola barney Rocking on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm five for four's a coffee Cosplay the ambulance, I can skin the color toffee Chilling in my man loft, you can call me off the inner saw And see you next floor, like the cat from Rossi And I'm through sleeping, smock with a new weapon Snate by the measure, fishing in a river in the bodies And I'm in the back of the car, it's a nice guy When you ain't living in, I'm so lonely, I'm so lonely I'm so lonely I'm so lonely It's so nice It's so nice It's so nice It's so nice Hiiii Hiiii Parabéns, está aqui lá, mandou super bem. Obrigado por confiar na nossa equipe. Família Catarina, um abraço aberto para você e para sua família, traz todo mundo, tchau, tchau. Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Quando lhe falaram, eu fiquei bem atrás de piscina com foto e é muito bom, muita adrenalina para mim.